De seu tacos para o mundo Eu morei nesse carnaval E explodindo o piúdo E o bala RGB Esse é o comer pai Come quem quiser Viaje nessa novinha que tem cara de safado Dançando tirão a onda na cama Tirão a praba A cara dela não nega que ela adora safadeza E com nós é sem massage, sem carinho e sem moleza Desce vai até o chão Só uma cama nova Joga com fração Ela fica molhadinha jogando rabedão Bota a mão no joelho E tu vai balançando a bunda Na frente do paredão Desce joga a raba Joga com pressão Ela fica molhadinha jogando rabedão Bota a mão no joelho E tu vai puçando a bunda Na frente do paredão Desce 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 Eu viajei nessa novinha que tem cara de safado Dançando tirão, na cama tirão a braba A cara dela não nega que ela adora safadeza E com nós é sem massage, sem carinho e sem mureza Desce e vai até o chão Sobe e joga rabo, joga com pressão Ela fica molhadinha jogando o rabedão Bota a mão no joelho e tu vai balançando a bunda Na frente do paredão Desce e joga rabo, joga com pressão Ela fica molhadinha jogando o rabedão Bota a mão no joelho e tu vai pulsando a bunda Na frente do paredão Desce, 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 desce Janga, 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 janga Desce, 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 desce Janga, janga, janga Desce, 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 desce Janga, 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 janga Desce, 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 desce Tá tranquilo o paredão E já tá pé Tá chão, tá pica, chão, belga Desse jeito, né?